Amar Kase Bondur Tumi, Naitetubotara Tomai Amiraitzagia, Dei Bondur Pahara Amar Kase Bondur Tumi, Xantxagulher geu Totoa no Varchi Toma, Aezane nare geu Tomar Kase Rhoito Bondur, Ami Kizuna Peta Tomar Xopre Bondur, Ami Asina Ami Mane Tumi, Ar Tumi, Mane Ami Amar Kase, Amar Kase Bondur Tumi, Xantxagulher geu Ami Mane Tumi, Ar Tumi, Mane Ami Amar Kase, Amar Kase Bondur Tumi, Xantxagulher geu